O sentimento que a gente tem é de felicidade, de orgulho que a Secretaria da Juventude e a Prefeitura fez com a gente essa parceria. Sabemos que temos um município jovem e que temos 120 mil jovens no nosso município, que precisa de oportunidade, que precisa de ser ouvido, esses jovens que estão muitas vezes ociosos sem ter o que fazer. E a Secretaria da Juventude e Lazer, juntamente com a Prefeitura, tivemos essa ideia e tem aberto portas para que a gente venha oportunizar a nossa juventude. Você que é jovem, você que tem essa arte do grafite, você que deseja fazer esse curso, você deve comparecer ali na Secretaria, fica na Avenida 3188, ali bem próximo ao Corpo de Bombeiro. Nós estamos a partir de 8 horas da manhã ouvindo a nossa juventude e acima de tudo, oportunizando os nossos jovens a fazer aquilo que eles mais gostam, que é a arte de ocupar os seus espaços. Obrigado. 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 Obrigado.